Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar atacante que está com negociações avançadas para reforçar o Coritiba Estamos falando de Fabrício Daniel, 24 anos de idade, que está disputando o Paulistão pelo Mirasol E vai chegar para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje, vamos ver números do jogador nessa temporada Mapas de movimentação histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal Se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores Contações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Fabrício Daniel Na atual temporada Temporada De 2022 Lembrando Que o jogador tem 24 anos de idade 1,82m E está jogando pelo Mirasol Jogou Copa do Brasil E Campeonato Paulista Vamos lá 14 partidas Nessa temporada Todas elas como titular 6 gols marcados Nenhuma assistência 4 pré-assistências 9 passes para a finalização 39 arremates Com 31% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola Em média 13,5 vezes A cada 90 minutos É um número um pouquinho elevado sim Tá bom, pessoal? Mas é um jogador incisivo Um jogador Que tenta jogadas difíceis É natural mesmo Desperdiçar bastante a posse Ganhou 30% Das disputas de bola Por cima Tomou 2 cartõezinhos amarelos E não foi expulso Nenhuma vez o Fabrício Daniel Nessa temporada Torcedor Coxa Branca Quero que você me diga Aí nos comentários O que você achou Do desempenho do jogador Nessa temporada Aproveita para deixar o like Quem esqueceu de deixar Se inscrever no canal Tudo isso Me ajuda Claro, pessoal Que eu também vou dar Minha opinião Meu feedback para vocês Sobre o jogador Mas antes Preciso trazer promoção Na Centauro Pessoal Com o cupom FBSCOUT10 Você ganha 10% De desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Tem coisa licenciada Produto oficial Do Coritiba Lá na Centauro Que você pode usar O nosso cupom Dentre outros milhões De artigos esportivos Então quero ver a moral Da torcida Coxa Branca Vai lá na Centauro Use o nosso cupom Que isso também me ajuda Bastante Show de bola Rebobinando Voltando para a nossa análise Vendo os números Do Fabrício Nessa temporada A gente conclui Que ele começou muito bem O ano de 2022 Jogou o estadual Mais difícil do país Que é o Paulistão Participou da Copa do Brasil Eliminou o Grêmio Fazendo gol Inclusive Na primeira fase Da Copa do Brasil Titular absoluto Do Mirasol Disputou todas as partidas Do Paulistão Todas as partidas Da Copa do Brasil Conseguiu contribuir Com alguns gols Com pré-assistência Realmente Vem em grande fase Tecnicamente Chega talvez No seu melhor momento Da carreira Porque ele já tinha Terminado bem A temporada 21 E fisicamente Chega apto Para jogar Estava jogando Até agora Esse final de semana Pelo Mirasol Assim que ele puder chegar Para reforçar o Coritiba Entrar em campo Já deve estar Em condições físicas Tá bom? A nível de posicionamento Muita gente chama O Fabrício Daniel De atacante Outros tantos Consideram ele um centroavante Afinal de contas Qual é a oposição Do jogador? Chama na tela Para a gente ver Mapas de movimentação Pessoal Mapa do Fabrício Daniel Mapa de calor Na temporada passada 2021 E também O mapa de calor Nessa temporada Nesse início de 2022 Olhando em 2021 Pessoal A gente percebe Que ele é aquele Atacante multifunções Consegue circular bastante Pelo terço final Ocupa um pouco mais O lado direito Do ataque Mas também a gente vê Como a zona central Da área está bem povoada Fez vários jogos Como centroavante Mas no geral Jogou como um atacante Mais de mobilidade Beleza? E caindo principalmente Pelo lado direito Do ataque Ele é canhuto Para quem não conhece Não gosta de receber a bola Com o pé trocado Traz para dentro Para buscar a finalização Em 2022 Claro que é um recorte menor Menos partidos Do que no ano passado Mas a gente percebe Que manteve essa tendência De ser um atacante Pelo lado direito Do campo Ele joga normalmente Ao lado de um outro Centroavante de referência Já na equipe Pode ser o camisa 9 Claro Mas a tendência É jogar já ao lado De um centroavante Mais fixo É um cara que tem Boa mobilidade Ele por jogar Pelo lado do campo Infiltra muito bem Na área Para fazer aquele facão Chegar fazendo um gol De cabeça Finalizando Como elemento surpresa Tem força física Para um cara Do lado do campo Então é aquele atacante Que te oferece Muitas opções Pode ser um ponta Pelo lado direito Pode ser um segundo atacante Centralizado Circulando ali ao lado Do centroavante E também pode ser O camisa 9 De referência Também tem esse cacuete Tem altura para isso Um metro E o 82 É um cara que sabe brigar Sabe ocupar Praticamente todas as funções Do ataque Beleza? Membros campeões Do nosso canal Vão receber Lá no nosso grupinho De whatsapp Um compilado em vídeo Com todas as boas chances De gol que ele teve Nessa temporada Pessoal mesmo não sendo Um centroavante de referência A gente percebe pelo quadrinho Que ele é um cara que Finaliza muito mais Do que cria Chances de gol Então é importante a gente sentir Como é que está o faro de gol Do atleta Lá no nosso grupo campeão Vai estar rolando Compilado em vídeo Beleza? Show de bola Filipe Temporada de 2022 Vimos os números do jogador Mas por mais que ele tenha Começado bem Ainda é um recorte Muito curtinho E legal A gente viu como ele saiu Na temporada passada Que jogou Campeonato Paulista Série A Do Campeonato Brasileiro Então chama na tela Para a gente ver Pequeno histórico Na carreira Pessoal Temporada passada Comparando com 2022 Temporada em andamento Que nós já vimos os números Vamos lá Em 2021 Ele faz um processo parecido Inicia a temporada Para o primeiro sol Depois se transfere Para uma equipe de Série A No caso do ano passado Para o América Mineiro Vamos lá 39 partidas no ano passado 29 delas Como titular 7 gols marcados 3 assistências 5 pré-assistências A gente percebe Que ele conseguiu contribuir De maneiras bem distintas Distintas né pessoal Servindo Marcando gols Ajudando a construir Então conseguiu participar De muitos gols Sempre Em funções diversas 22 passes Para finalização E 70 remates Com 33% Um terço deles Acertando o alvo adversário Mais uma vez Ressalto Como ele é um cara Que finaliza Muito mais vezes Do que cria chances de gol Por exemplo Mesmo sendo um cara Que vai jogar muitas vezes Pelo lado do campo Ele é um cara Mais definidor Do que um criador De jogadas A gente percebe Que em 2021 Ele começa bem Mas em 2022 Com bem menos jogos Já tem quase a mesma Quantidade de gols Menos assistências É verdade Pré-assistências Bem parecido também Então a tendência Que ele tem um ano Em 2022 Ainda melhor do que teve Em 2021 Tá bom Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Inesperada Rápida Fabrício Daniel Chegando Para reforçar O coletivo Eu acho um bom Reforço Tá pessoal Acho que é um jogador Jovem Um jogador Que se encaixa Naquela metodologia De você trazer Um ativo Pelo visto Ele vem definitivo Pra você poder Até lucrar Num futuro próximo Com ele financeiramente Falando é um jogador Que vem em boa fase Fez um bom Em 2021 Com o Aleph Concorda Concorda Se você discorda Daí minha opinião Quero saber Se você aproveitou Se vai aproveitar O nosso cupom Lá na Centauro Me conte aí Nos comentários Porque tudo isso Me ajuda demais Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout Por aí Valeu Na Bete Nacional Dequenas profetias Podem valer Grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador Profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares De reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar Jogador Bete Nacional Aqui Dá jogo